A Diocese de Apucarana, na região norte do Paraná, é a única do Brasil a ter uma catedral dedicada à Nossa Senhora de Lourdes. A festa, que celebra a Padroeira, é o maior evento da Diocese e todos os anos reúne milhares de fiéis e devotos. Nesta quarta-feira, durante coletiva de imprensa, foi lançada a Quinta Romaria de Nossa Senhora de Lourdes. O evento vai acontecer no dia 4 de fevereiro de 2024 e a organização já está nos preparativos para as festividades. A Diocese tem se preparado com infraestrutura, com acomodações, então os fiéis podem vir com tranquilidade, todos serão bem acolhidos. De novo, vamos repetir especialmente o sucesso que foi o ano passado na nossa Romaria, em que os fiéis saíram muito satisfeitos da nossa quarta Romaria. A Quinta Romaria seguramente sairão também felizes e satisfeitos deste evento religioso tão importante da nossa Diocese. São esperadas cerca de 15 mil pessoas de municípios da região e também de outros estados. Além da quinta edição da Romaria, que já faz parte do calendário de turismo religioso do Paraná, em 2024 também será comemorado o Jubileu de Diamante da Diocese e os 80 anos da Catedral de Apucarana. É uma grande responsabilidade e uma grande alegria a Apucarana ter, enquanto Diocese, Nossa Senhora de Lourdes como sua excelsa padroeira. Então há um destaque todo particular e um motivo de alegria. Nesta Quinta Romaria nós estaremos recebendo as relíquias de Santa Bernadette, relíquia oficial, verdadeira, de primeiro grau, de Santa Bernadette, a Santa Vidente de Nossa Senhora em Lourdes. Então teremos um pedaço de Lourdes aqui em nossa Diocese, juntamente com a relíquia de Santa Bernadette, uma pedra da Gruta de Massabiel na França. Então nós queremos sempre e cada vez mais que a nossa Catedral seja este espaço de Lourdes no Brasil. Música 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 Música